Oi oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe comprinhas da Lovito pra mostrar pra vocês. Então já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo e acompanhar as minhas comprinhas com mais detalhes. Ultimamente eu decidi que eu vou trocar um pouco assim o meu estilo de roupa e a gente sabe que comprar assim tudo de vez é muito caro, então pra isso eu decidi que eu vou ir comprando aos poucos. Eu vou ir moldando o meu estilo mais ou menos de acordo com os looks que eu gosto e o que eu quero pra mim aqui pra frente. Então gente, a Lovito tá sendo uma baita parceira agora nessa minha meta, tanto que eu comprei todos esses looks que tem aqui dentro e a Lovito pra quem não conhece é uma loja que fica dentro da Shopee e é bem fácil pra vocês conseguir encontrar. E além de eles oferecerem um super desconto já nas peças, eu vou ajudar vocês a conseguir encontrar ainda mais desconto. E pra vocês encontrar os cupons é só ir na barra de buscas da Shopee, digitar o código MAISA. Logo abaixo vai aparecer um banner da Lovito, que é a loja oficial, vocês entram nele e abaixo vai ter ali os cupons. Gente, é só clicar em eu quero pra garantir cupons de 50%, 100% e vocês podem conferir que tem muitos cupons disponíveis pra vocês utilizar antes de finalizar sua compra. Mas vamos mostrar agora pra vocês então as minhas escolhas, eu tô bem ansiosa pra mostrar, eu confesso que eu já dei uma espiada em algumas coisas. E gente, aqui tem muita peça bonita. Umas peças eu já retirei do pacote pra olhar porque eu não consegui me aguentar e a primeira que eu escolhi então é uma blusinha básica. Eu quis o branquinho porque não tem erro, né, o branco. Ela tem toda essa textura, esses detalhes. Eu peguei, gente, no meu tamanho que eu visto aqui no Brasil, que é o M, tá? Então deu super certo. Vou mostrar pra vocês ela no corpo, mas antes eu vou mostrar a parte de baixo que é uma saia que eu acho que vai ficar lindo pra compor o look. E o material dela, pra quem quiser saber, é 95% poliéster e 5% spondex. Acho que é um elástico, né, ó. Ela estica bastante. Ela é muito bonita. Ela é muito, sabe, um material bom, que não é transparente. E olha que linda essa saia. Ela é um midi. Ela tem esses detalhes aqui nela, ó. Essa saia, ela foi muito fiel com o que tava no anúncio. Eu vi outras meninas que compraram e eu fiquei super encantada nessa saia. Eu tô tentando montar, assim, um estilo mais moderno, mas ao mesmo tempo, sabe uma coisa mais modesta? Então eu achei muito bonito, sabe, essa opção aqui de saia. Então ela é toda fluida, ela não fica curta, então eu amo esse estilo. E essa daqui, então, ela é 100% poliéster, tá? E essa saia, gente, eu peguei, eu não sei se era do tamanho 38 ou era M, tá? Mas eu vou deixar todas as minhas medidas aqui na descrição pra quem tiver um corpo parecido com o meu e ir acompanhando mais ou menos por isso, tá? Porque deu super certo e eu vou mostrar pra vocês como fica no corpo. E pra acompanhar o look, eu escolhi uma bolsa, gente. Eu tô muito, assim, feliz por ter comprado uma bolsa. Olha, toda vez que chegava na hora de sair ou tinha que fazer alguma coisa na cidade, eu não tinha uma bolsa. Meu Adriano sempre tem que ficar carregando minha carteira. Dentro da bolsa vem uma bolha, assim, de ar, pra manter até a estrutura dela. Vou mostrar com mais detalhe aqui pra vocês. Ó, gente, ela tem esses pinos aqui dela. Ela é assim. Olha só que linda nesse tom, né? Muito prática pro dia a dia. Então, o melhor também é que ela vem uma alça dentro, pra quem não quiser levar ela na mão. Então, tu tem essa opção de usar ela com alcinha. Dentro também veio uma pequena porta documento, porta cartão, não sei. Tu pode pendurar aqui, mas eu vou usar pra colocar o meu cartão. Às vezes a gente quer levar só o celular e o cartão, né? Porque não tem necessidade de levar toda a carteira. Então, aqui cabe, gente. E olha só que linda! Gente, muito baratinha mesmo, sabe? É assim de encantar a qualidade dessa bolsa. Detalhe pra vocês, ó. Ela tem esse acabamento de nozinhos em cima. Atrás dela. Ela é bem bonita. Ó, embaixo. Ela veio um pouquinho amassadinha, tá? Porque não tem como, né? Durante a viagem, ela veio bem espumidinha dentro do pacote. Mas chegou certinha. Foi só questão de deixar assim ela aberta, que ela já voltou a estrutura dela normal. Ó, gente, então, até coloquei aqui em cima um óculos de sol pra compor um look passeio. Ó, a saia não é transparente, tá? Ela tem até uma textura de um tecido, assim, bem grossinho, sabe? Ela é muito boa. Eu achei ela linda e eu amei a ideia. A blusa de básica não tem, assim, aquilo tão básico, porque ela entrega, né? Um acabamento, essa textura. Então, fica muito bonita. E no meu tamanho, acho que deu super certinho. Ela fica bem folgadinha, sabe? Poderia quase ter pegado uma menor. Mas, como eu fiquei com medo da transparência, eu optei por pegar um tamanho M, né? Um pouquinho maior do que menor. E a bolsa ficou muito bonita pro dia a dia. Eu amei essa bolsa, sabe? Foi uma das melhores escolhas mesmo. Ó, mais de longinho pra vocês. Também acho que dá pra usar com All Star, que vai ficar muito bonito. Mas, tá bom assim. E aí, gente, outra peça que eu achei muito bonita, bem básica, na verdade, é essa camiseta aqui, ó. Uma blusa, na verdade. Ela é uma manga 3 quarto. Ela tá nessa cor, assim, mais pra um telha, uma cor que puxa quase pra um marom, um terracota. E vai tá super em alta esses tons agora no ano de 2024. Eu comprei, mas pensando pro dia a dia mesmo. Tanto aquela blusinha branca que vocês viram, que eu usei com a saia, eu quero usar ela, assim, também no meu dia a dia, pra gravar os vídeos com vocês, sabe? Porque eu também quero estar, às vezes, mais armada e também me sentir confortável ao mesmo tempo, né? Porque, às vezes, tem algumas blusas que a gente não consegue usar por não se sentir, também, tão confortável. E essa daqui é muito bonita. Eu achei muito lindo a ideia do corte, do decote, do decote dela e a manguinha mais comprida. E essa aqui também, gente, foi tudo no M, tá? Então, vou provar aqui pra vocês terem uma ideia de como fica. Olha, gente, que bonita que ficou essa blusinha. Bem delicada, básica. Ela tem um recorte aqui na frente que eu achei muito bonito. Ele é discreto pro dia a dia. Você sempre me vem quase com essa bermuda aqui nos vídeos. Então, eu queria trazer umas blusinhas mais básicas pra estar compondo. Também pra trazer mais especificidade pro meu dia a dia, né? Porque, às vezes, eu tava usando umas blusas aí que vou ter que me desapegar, né? Fazer uma limpa no meu armário. Mas, ó, atrás ela é assim. Bem básiquinha mesmo, sabe? E o detalhe que eu mais gostei nela. Ela tem essa manga, assim, ó, bem mais compridinha. Eu não sei se essa aqui chega a ser a 3 quarto, né? Mas eu acredito que sim, por ser mais compridinha. E ela é mais justinha, tá? No braço. Mas não é algo que vá me fazer não usar, tá? Dá pra usar tranquilamente. E agora, pra finalizar, a escolha de um vestido. Eu escolhi dois vestidos, mas hoje eu vou mostrar só esse aqui pra vocês. Que é muito lindo. Vocês podem ver que eu gosto de usar vestido. Sei que agora tendo a dar uma caída, assim, nas temperaturas. Mas dá pra usar super com tenizinho, com botinho, jaquetinha. Então, vestido é algo muito maleável, assim, né? Que tu consegue jogar em várias estações. E eu peguei esse aqui azul. Eu me surpreendi que ele veio, né, bem dobradinho. E ele praticamente, esse material não é massa. Então, esse material é muito bom. Por isso que eu gostei dele. Ó, ele é um vestido midi, tá, gente? Não é curto. Ele tá aqui aberto. Mas ele é fechadinho na frente, tá? Vocês vão entender melhor no corpo como ele fica. Usei o vestido, gente. E olha a delicadeza dele. Ele tem essas mangas bufantes aqui, assim. Mas algo que traz aquela delicadeza, aquele romântico, sabe? E ele poderia ser levemente aqui, ó. Mais justinho. Porém, isso é só questão de mandar ajustar mesmo. Eu vou usar ele assim por enquanto. E se eu achar necessário, eu vou mandar fazer um pontinho. E ele tem a fenda também aqui na frente, ó. Então, é uma fenda que dá mais leveza ainda pro vestido, sabe? Então, ele é muito refrescante. Ele é fluido. E não é transparente, tá? Então, essa é a melhor parte. Então, gente, vou finalizar o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar essas comprinhas que eu fiz ali na Lovito. Tá valendo super a pena. Como eu falei, já tem o desconto. E ainda com os cupons que vocês conseguem adquirir lá naquele banner que eu mostrei pra vocês, vocês conseguem muito mais desconto nas suas compras. E então, se vocês gostaram do vídeo de hoje, eu vou trazer pra vocês mais um vídeo mostrando as outras peças que eu tenho por aqui, que também estão muito lindas. Então, comenta aqui embaixo que é pra mim saber. E é isso aí, gente. Um super beijo de coração pra quem assistiu esse vídeo aqui até o final. E até a próxima. Tchau!